Um grande sucesso da TV está de volta à tela da Record. Prova de Amor vai inaugurar um novo horário de novelas a partir de amanhã. Ação. Romance. Você sabe que quando eu te vejo parece que é... parece que é teu cara. Mistério. Não é por acaso que Prova de Amor foi uma novela inesquecível. A trama teve todos os ingredientes que mexem com o público. Uma história recheada de cenas que não saíram da memória. Uma que a Vanessa Gerbelli fingia que estava grávida, né? Aí ela estourava um balão assim pra dar um susto, né? Ih, que barrigão! Já vai nascer, dona! Ah! Mãe! Foram 229 capítulos. Nove meses no ar. Um marco na história da TV brasileira. Prova de Amor ajudou a Record a consolidar a vice-liderança no horário nove. Uma produção bonita, uma produção caprichada. Uma fotografia bonita com muitas externas do Rio de Janeiro. Muitas paisagens bonitas do Rio. Um elenco que o público estava acostumado também a ver. Que o público conhecia, muita gente famosa, muita gente conhecida. Tudo isso contribuiu pro sucesso da novela do Tiago Santiago. Sucesso com a crítica e também com o público. A trama abriu caminho para uma mudança no comportamento do telespectador. Hoje é comum ver as novelas da Record na liderança isolada da audiência. Mas foi Prova de Amor que começou tudo isso. A audiência da novela atingiu 23 pontos de média. Mais de 1 milhão e 100 mil lares sintonizados só na Grande São Paulo. Os bons índices atraíram anunciantes. A novela chegou a desbancar o principal telejornal da concorrente. Fato inédito. E o sucesso não se limitou ao Brasil. Prova de Amor virou produto de exportação. A novela conquistou espectadores em Portugal, Venezuela e outros 10 países. Estou orgulhosa de ti, filho. Você é tão inteligente. A gente chegou à conclusão de que era o momento de aproveitar toda essa beleza do Rio de Janeiro. E fazer uma novela com as características que até então só apareciam na concorrência. O ator Claudio Heinrich também está ansioso para rever na tela o personagem que marcou a estreia dele na Record. É o guarda-vidas, Rafael. Exatamente, Jaime. Essa novela foi muito importante para mim. Minha primeira novela na Record. E eu me emocionei muito com o Rafael. Me diverti com ele. Eu acho que o público também com certeza se divertiu e se emocionou com esse personagem. Tem alguma cena marcante que você gostaria de rever agora? Foi logo no início da novela. Onde o Rafael faz o resgate do personagem da Trigenata Domingos. E a cena além de estar muito bem escrita pelo Thiago Santiago. Foi muito boa de fazer. Era uma cena de ação. Momentos marcantes para o elenco e para o público. Qualquer cena do Daniel e da Clarice que tem a romance, né? Que eles eram muito apaixonados. Clarice foi a primeira protagonista na carreira de Lavínia Vlasak. A personagem descobre a gravidez logo no primeiro capítulo. Quase três anos depois, a atriz vive a mesma expectativa da ficção. Eu experimentei uma gama de emoções e informações que eu não tive acesso. Inclusive foi uma novela que me deu inspiração e me deu vontade de ser mãe. Em prova de amor, a gravidez de Clarice teve desdobramentos dramáticos. A menininha foi sequestrada. Aí tinha um carrossel num parque de diversões. Ela estava com a tia dela, Fernanda Nobre. Aí ela foi sequestrada e através disso, na novela, começou a ser divulgado mais as pessoas desaparecidas. Começou a aparecer mais nas reportagens. Tem atores maravilhosos. A história, sim, é ótima. Foi muito boa mesmo. Vai ver de novo? Com certeza. É, Silviane. Você e o país inteiro vão ter a chance de se emocionar mais uma vez com os dramas. Surpresas. Eu vou casar com essa coisa linda. E a gente vai ter um filho. Pega ladrão! Vem, desgraçado! Vem! Vem aqui! Olha! Olha! Vem, desgraçado! Perdeu! Seu desgraçado! Anote aí! Prova de Amor está de volta nesta segunda-feira, às cinco e meia da tarde. Não perca!